Música Eu vim aqui pra celebrar com vocês o amor desse casal Tão lindo, tão jovem, mas com tanta história já pra contar Deus não demora, Deus capricha Tenho certeza que hoje era o dia escolhido por Ele pra vocês se unirem E isso já foi escrito lá atrás Música Música O Era Uma Vez da Noiva conta sobre uma menina magrinha Que conheceu um menino feinho que não saia do pé dela Música Do outro lado, Não Era Uma Vez do Noivo? Nossa, a menina magrinha era linda E foi o amor à primeira vista Música E entre aquele menino franzino e aquela menina magrinha Começou a surgir afinidade, carinho, amizade Uma curiosidade e o começo do amor de verdade Que essa história linda que eu contei Seja apenas o início De uma história bem maior e mais bonita Que Deus já escreveu Música O amor vence tudo O amor atravessa tudo E se tiverem alguma dúvida Qualquer dúvida que seja Lembre-se, por favor, desse dia de hoje Porque o amor já existe aqui O amor já existe aqui Vem se, por favor, desse dia de hoje O amor já existe aqui Lá, isso aí é viva Loja se, por favor, do mundo Vem se, por favor, do mundo Lá, isso aí é brilho